Minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, ex-esposa de Chicão dos Teclados Andressa Lopes acusa a atual namorado de agressões físicas. Imagens muito fortes circulam nas redes sociais e até mesmo um vídeo. Vou mostrar isso tudo pra vocês. Inclusive, acabou se pronunciando através dos seus stories. Neste vídeo também vou mostrar pra vocês que Thierry acabou fazendo um desabafo durante entrevista em podcast, onde segundo mesmo, se fosse nos dias atuais ele não tinha exposto tanto sua vida pessoal nas redes sociais. Ou seja, segundo mesmo, ele se arrepende muito de expor sua vida. Mas antes de me enviar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, aqui em São Paulo, está fazendo calor, velho. O calor mesmo, que eu estou suando igual a Cuscuz. Não sei se daí dá pra ver, mas está demais, não? Enfim, rapaziada. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Thierry. O que acontece? Recentemente, o autor foi um podcast e acabou falando que se arrepende muito de ter exposto sua vida nas redes sociais. Expôs muito sua vida nas redes sociais quando ele começou a fazer sucesso. Ele falou que isso aí é uma das coisas que ele se arrepende muito. Arrependimento. Ah, é todos nós mesmos, não tem jeito. Eu tenho um arrependimento muito grande na minha vida, Val. Qual? Quando eu comecei o meu sucesso, eu me expus demais. Você não sabia também. É, porque é uma coisa que eu me arrependo. Você sabe o que eu falo? Eu, às vezes, não me arrependo. A gente fez o nosso melhor naquele momento. Porque a gente também não sabia. Sim. E temos arrependimento. Todo mundo tem, mas eu coloco na minha cabeça o seguinte, porque eu não fico me culpando. Eu fiz o meu melhor naquele momento. Sim. Hoje, você já se comportaria de uma forma diferente. É. Eu não teria... Eu não teria... Eu não teria tido escolhas, talvez. Eu não teria que eu tive na época. Eu focaria muito mais na questão da minha... Da minha música, da minha carreira. Terri, faz parte. É isso. Tudo é válido. Até isso. É. Né? Bora. Pois é, rapaziada. Do meio da música em si. É envolvendo a digital influência Andressa Lopes. Esse esposo aí de Chicão dos Teclados. A mesma usou suas redes sociais e desabafou. Onde, segundo ela, foi agredida aí pelo seu atual namorado, Dássio Bezerra. As imagens vêm circulando nas redes sociais e vêm dividindo opiniões. Mas uma coisa é certa. Ser de ambas as partes, eu acho que a agressão não é legal, velho. A agressão não é legal mesmo. Mas, enfim, vou mostrar para vocês as imagens. Para, posteriormente, eu mostrei o desabafo de Andressa Lopes. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, foram essas imagens que estão circulando nas redes sociais da ex-esposa de Chicão dos Teclados. E você, velho, vendo essas imagens, foi o que realmente achou. E através de suas histórias lá no Instagram, Andressa Lopes acabou desabafando, falando assim. Não desejo que ninguém passe pelo que eu estou passando. As mãos que me trouxeram flores, foram as mesmas que me agrediram. Os lábios que diziam que me amavam, me chamou de nomes horríveis. Não estou bem. Nunca tinha passado por isso. Não se cabe. Não sou fracalada. Fui perdendo o meu brilho e, aos poucos, fui deixando de ser eu mesma. Filmei para ter provas. Ele se escondia atrás da religião. Eu só sei que passei e agradeço a Deus por estar viva para contar tudo a vocês. Pois é, rapaziada. Foi isso aí que Andressa Lopes, ex-esposa de Chicão dos Teclados, acabou falando sobre o que ela estava passando aí no seu relacionamento. Mas e você? O que realmente achou disso tudo meio livre? Deixe aqui embaixo nos comentários. Envie, rapaziada, o seu vídeo e deixe essas duas informações para vocês. Muito obrigado, Sérgio. E até aqui. Espero vocês no próximo abraço. E até o que é momento. E até o que é momento.